Fala, meus jovens! Tudo bem com vocês? Professor Henrique. E o nosso assunto de hoje é equação de segundo grau. Vamos lá, sem enrolação. Então, primeira coisa, a gente precisa definir o que é uma equação de segundo grau. E nós temos aí que toda equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c, com a, b e c números reais, o a diferente de zero, é chamada de equação de segundo grau com uma incócrita. Aqui nós temos um exemplo aqui, x² menos x menos 870 igual a zero. Essa aqui é uma equação de segundo grau. Primeira coisa, vamos identificar aqui quem é o a, quem é o b e quem é o c dessa equação. Observe que, de acordo com a definição que é o a, é quem está junto com o x². Então, no caso aqui, não aparece número. Nós vamos considerar como sendo o 1. O b é o que acompanha o x. Quem quer acompanhar o sinal de menos? Não, é o menos 1. E o c aqui é o termo que está sozinho. Quem está sozinho aqui é menos 870. É assim que eu identifico os coeficientes. Então, vamos anotar isso aqui para você não esquecer. o A é o coeficiente do x². O b é o coeficiente do x². O a é o c². O b é o coeficiente do x². Está aí anotado. Esses são os nomes de cada termo. Então, primeira coisa, eu preciso saber identificar o que é a equação de segundo grau e quem são cada um dos elementos que compõem essa equação de segundo grau, ok? Vamos continuar aqui? Então, o nosso próximo assunto é esse aqui, equação de segundo grau completa e incompleta. Vamos entender aqui essas duas ideias. Se uma dessas condições acontecer, nós vamos chamar ela de incompleta, certo? Se acontecer isso aqui, nós vamos chamar ela de equação completa, ok? Então, até agora, nós já aprendemos duas coisas. Primeiro, a identificar a equação de segundo grau, a cara dela, e identificar o que significa o AB e o C e quem é a incógnita, que no caso é o X, ok? O segundo passo agora é saber o que é uma equação completa e incompleta. A completa, ABC, os termos são diferentes de zero, e a incompleta, pode acontecer o A diferente de zero, o B ou C, ou B ou C, C zero. Vamos, por exemplo, aqui para a gente entender isso melhor? Olha só, vamos identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C nessa equação. O A é mesmo aquele que acompanha o X ao quadrado, então, nesse caso, o A é o 3. O B é o que acompanha o X. Se não aparece número, a gente vai considerar como sendo o 1. E o C é quem? O C é o 8. Então, eu identifiquei ABC são diferentes de zero, então, eu digo que essa equação aqui é completa. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? Vamos identificar aqui. O A é que acompanha, no caso aqui, é o Y ao quadrado. Qual o número que está acompanhando o Y ao quadrado aqui? É o menos 1, ok? Menos 1. Ah, professor, mas não tem 1. Se não aparece, nós vamos chamar isso aí de negativo 1, ok? Quem é o B? É o que acompanha o Y, nesse caso, é o mais 3. E aí, você pode escrever mais 3 ou simplesmente o 3. E quem que é o C? O C, nesse caso, é o menos 2. Como A, B e C são valores diferentes de zero, então, essa também é chamada de equação completa. O A é o que acompanha aqui o 5. O B é o que acompanha o X. Essa equação não tem o termo X, então, a gente vai considerar zero. E o C também, ela não tem. Vou considerar zero. O A é o menos 4, porque ele acompanha o X ao quadrado. Nesse caso, o termo X não aparece, então, B é zero. O C é o que está sozinho, é mais 10. Como eu tenho que B é zero, então, essa aqui também é incompleta. O A é 3. O B, nesse caso, é menos 2. E o C, que não aparece, é zero. Muito bem. Completa ou incompleta? Incompleta. O A é 2, o B, nesse caso, é zero. E o C é menos 20, como eu tenho faltando um termo, incompleta também. E como desafio aqui, eu quero saber, ver se você conseguiu compreender aqui. Vou deixar aqui esse desafio aqui para você. que, geralmente, é assim, né? Essa, primeiro, ela é uma equação de segundo grau. E, segundo, se ela for, ela é completa ou incompleta. Como que eu faço para saber, nesse caso, professor? Y vezes Y é Y ao quadrado. Menos Y vezes menos 1 é menos Y. Agora, o 3. 3 vezes Y é 3Y. 3 vezes menos 1 é menos 3. Isso tudo igual a 4. Agora, junta tudo no primeiro membro e soma. Então, vai ficar Y ao quadrado menos Y mais 3Y menos 3 menos 4 igual a zero. Quem que eu posso juntar aqui, ó? Esses dois e esses dois. Então, juntando, vai ficar assim, ó. Y ao quadrado. Aqui vai ficar mais 2Y. E, do lado de cá, menos 7 igual a zero. Daqui, eu posso tirar que o A é 1, o B é 2 e o C menos 7 ela é uma equação com plé. Tá? Ok? Gente, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixe aquele like aqui. Incentive. A gente está fazendo mais conteúdo assim para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Fui!